A CIDADE NO BRASIL 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 Todas as pessoas Não teriam a mesma condição de participar de programação como essa se fosse no Recife fechado 4 bandas, 2 estrias abertas todos têm a mesma condição de pagar e vocês, a partir de um ano até domingo que divirtam que estejam felizes que tenham calma porque esse evento haverá de terminar como está acontecendo agora com muita alegria, muita paz e muita amor Muito obrigado Vamos ouvir agora algumas palavras do nosso vice-prefeito elenco do senhor Jonas Bragato Boa noite, não quero agradecer aqui presente ao povo e em geral Nós recebemos em grandes palavras de me parabenizar a comissão de festa através de leitos de um arrozinho pela coragem que tiveram de começar o carnaval fora de época em Alfonso Maldi com recursos dos colaboradores dos nossos policiais enfim, de todo o povo de Alfonso Maldi e também a colaboração do nosso deputado esplenário Luiz Durão Hoje nós estamos aqui do planeta Maldi não participando financeiramente mas dando nossa colaboração o nosso apoio moral a esses dois jovens que estão aqui hoje e a partir do ano que vem como o meu irmão disse de acordo com o sucesso da festa nós estaríamos juntos como administrador público e a festa a partir de agora está na mão de vocês e o sucesso dessa festa depende de cada um de vocês de Alfonso Maldi e nossos vizinhos Muito obrigado! Aplausos Maldi Agora sim, né? É festa! É carnaval! Daqui a pouquinho e com Alfonso a primeira a primeira festa o primeiro carnaval pode ir com Alfonso Maldi os preparativos os preparativos para o começo pessoal muita alegria no bicho o bicho vai pegar é o bicho 4 no bicho no bicho no bicho no bicho no bicho o bicho o bicho no bicho no bicho Música 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 local dessa cidade queremos agradecer a todos que estão colaborando para que essa peça aconteça de verdade, é o primeiro Mica Afonso, primeiro carnaval fora de época em nossa cidade, cidade maravilhosa de Afonso Cláudio a cidade de Afonso Cláudio acolhe a todos os visitantes obrigado gente amiga realização negro e marcozinho boa noite Afonso Cláudio eu não vi uma noite de vocês boa noite Afonso Cláudio é demais estar aqui de volta pra começar pra começar aqui na Uplã a Manda Baquera vai fazer mais ou menos assim a Manda Baquera vai fazer mais ou menos assim a Manda Baquera 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 O que será que eu quero que é rápido com essa novada? Tchau. Música 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 Eu vou te falar, na Bahia tem muito caro, massa, retalho, mas aqui em Apóstolo Cláudio, está demais, está caindo tensão maravilhoso, né? E aí, Bruna, a loucura, veloso, tem muita mulher gostosa nessa festa aí, brother? Tem muita mulher gostosa, mulher bonita, daqui eu tô vendo assim, mas com uns 400, os mulheres nos vemos 300 lojas, gostosa. Tem mais até do que ontem, ontem tinha um monte de engenharia, as meninas dançando pra caramba, hoje chovendo tem mais ainda, é hoje que a gente vai, é hoje que o serpente vai ser bem, olha lá, já tá montando aqui, já tá no esquema aí, velho. Vamos lá, Cê do Irmão, mano? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Luiz Durão, nosso agradecimento ao pessoal do Bairro da Grama, a Associação do Bairro da Grama, que está colaborando com a barraca da companhia de festa. Nós queremos agradecer em especial a este Caio, o grande patrocinador do nosso carnaval. Realização, Neuco e Marrozinho, é o Vica Falsa, o primeiro carnaval fora de época em Afonso Cláudio. Nós já estamos chegando para o terceiro dia de festa. Graças a Deus, tudo bem? Tudo bem? A festa foi bem? Nós queremos frisar e mandar um abraço para o nosso amigo da Cicariol, que está acompanhando a gente aí desde o primeiro dia de festa. Música 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 Música